Bom, por acaso eu descobri agora, que era dia do biólogo, faz pouco tempo, mas o tema de hoje tem um pouco a ver com biologia também. Hoje vamos fazer uma aula de atualidade focado na questão ambiental. Bom, gente, esse ano a gente teve no Rio de Janeiro a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio mais 20, que acontece 20 anos depois da primeira grande conferência, que foi a Rio 92. A preocupação em relação ao modelo de desenvolvimento ideal diante do que a natureza, o meio ambiente é capaz de nos fornecer, tem levantado uma série de questões e é bem provável que esse ano, em função dessa questão da Rio mais 20, apareça em alguma prova de vestibular uma questão que trate sobre isso, sobre os conceitos relacionados à Rio mais 20, sobre a própria ocorrência da Rio mais 20. Então, acho que a gente pode hoje falar um pouquinho sobre isso e puxar a partir daí também, para trás, a partir daí também a gente pode puxar alguns conceitos importantes relacionados a clima, vegetação e relembrar um pouquinho a parte da geografia física. A gente teve um anúncio da nossa aulinha de hoje, que seria a parte de música e política, mas a parte de música e política vai ficar para a próxima aula integrada, junto com o professor Pelizzari, que a gente vai fazer. E hoje a gente vai focar a nossa aula também na geografia física, mas principalmente na questão do meio ambiente. A prova do Enem é uma prova que puxa alguns assuntos da geografia para o lado ambiental. Frequentemente caem questões sobre fontes de energia, sobre impactos ambientais. Essa é uma questão que hoje vem sendo muito cobrada, uma vez que a discussão é cada vez maior e cada vez mais importante também. né gente? Então assim, já que a gente está falando justamente que hoje em dia essa discussão é tão importante, a gente pode começar fazendo um históricozinho dessa questão da preocupação do homem, das sociedades, dos líderes mundiais, dos empresários, da população mundial como um todo com a questão ambiental. A gente tem que parar e pensar no seguinte, ó, a nossa primeira revolução industrial, o início da atividade no mundo, ela remete saí da câmera, não saí? ao século XVIII. Século XVIII, a gente tem o início, meados, segunda metade do século XVIII, a gente tem a ocorrência da primeira revolução industrial. Primeira revolução industrial que foi marcada por o surgimento, né, de um novo modelo produtivo, mas muito mais do que a simples mudança no modelo produtivo, quer dizer, muito mais do que avançar da manufatura, do trabalho essencialmente manual, para um novo modelo baseado na maquinofatura, né, ao invés de ser a máquina movida pelo homem, pela energia muscular e o trabalho dependendo muito ainda da habilidade do trabalhador, a passagem para a maquinofatura, a passagem para um modelo onde a máquina funciona à base de uma fonte de energia e que a habilidade do homem já não depende, já não é tão importante para o produto final, muito mais do que essa transformação na produção, a gente precisa pensar em todo o contexto e todas as consequências que essa transformação causou, né, não é simplesmente a máquina. E dentre essas transformações, quer dizer, o crescimento das diversidades, da população que vivia nas cidades, na medida em que gera grande quantidade de trabalho nas fábricas, o crescimento dos bairros operários, a divisão de uma sociedade entre os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho, quer dizer, operário, empresário. Aliás, um recadozinho aí para os amiguinhos que estão achando que eu sou marxista, eu não sou marxista, tá? Aliás, acho que a gente tem que deixar que vocês tomem aí as próprias conclusões, cheguem às próprias conclusões de vocês e tomem seus partidos em relação a essas questões. Eu, particularmente, procuro mostrar sempre os dois lados, mas tem gente, acho que é por causa da barbinha na primeira aula, a preocupação com o social, mas a preocupação com o social não significa ser marxista, não, tá? O marxismo é muito mais do que isso. Depois, se quiser, a gente pode fazer toda uma discussão sobre isso, mas não sou marxista. Valeu, João Pedro. E, além, então, eu estou falando disso porque essa ideia da divisão da sociedade em classes sociais, quer dizer, dono de força de trabalho e dono dos meios de produção, é um conceito que o Marx explica, né, essa divisão para explicar a exploração do trabalhador, a extração dessa mais-valia desse trabalhador. Então, assim, a gente tem um conjunto de transformações que vão, além da produção, vão transformar a economia, vão transformar a sociedade, vão transformar o espaço e vão transformar o meio ambiente.